Olá, bom dia, meu nome é Iris e eu vou iniciar a apresentação do trabalho intitulado Instrumentos de Avaliação dos Fatores Psicossociais Relacionados ao Trabalho, uma revisão sistemática da literatura. Bom, a título introdutório, a contextualização do artigo, é importante compreender como o ambiente psicossocial do trabalho se relaciona com os processos saúde e doenças relativos ao trabalho. A Organização Mundial da Saúde define que os fatores psicossociais relacionados ao trabalho eles se referem a aspectos da organização, do projeto e do gerenciamento do trabalho. Internacionalmente, existem normatizações dos diversos países com relação à identificação e gestão desses fatores. No Brasil, eles são contemplados especialmente pela NR1 e NR17, mas não há uma normatização específica. Existe um consenso na Mundial entre as diferentes entidades sobre a necessidade de avaliação e gestão desses fatores, mas há um número elevado de instrumentos e essas formas de mensuração e avaliação ocorrem de forma diversa, o que dificulta a comparação entre localidades e países. Assim, esse artigo tem por objetivo identificar quais são as categorias de fatores psicossociais relacionadas ao trabalho abordadas pelos instrumentos de avaliação e quais os tipos de dados coletados na avaliação por meio de uma revisão sistemática da literatura. Bom, os procedimentos metodológicos dessa revisão, que possui objetivo de caráter exploratório, utilizou da estratégia PICO e do Software Start para a definição das bases de dados e palavras-chave. Assim, as bases definidas foram Web of Science, Scopes e PubMed. Como critério de inclusão, considerou-se apenas artigos em inglês, publicados no período de 2013 a 2023, um intervalo de 10 anos. A combinação de palavras-chave resultante desse processo é a combinação apresentada e foi essa combinação que foi aplicada nas bases de dados para obtenção dos resultados. Assim, com o auxílio do protocolo PRISMA, temos que, a partir da etapa de identificação e seleção, fez-se a análise, leitura de título, resumo, palavras-chave e artigos na íntegra, resultando em 39 artigos inclusos na revisão. Os resultados indicam que 18 dos 39 estudos são somente com profissionais da saúde, foram realizados na área da saúde. Todos os estudos possuem um desenho de estudo transversal e utilizando-lhe um instrumento de avaliação dos fatores psicossociais relacionados ao trabalho validados. Ao todo, foram 33 instrumentos que fazem a avaliação dos fatores psicossociais, com uma ampla gama de dimensões, possuindo escala quantitativa em todos os estudos, em todos os instrumentos, variando de 2 pontos a 7 pontos e a escala mais presente foi a de 5 pontos. Então, apenas 6 trabalhos utilizaram de questionário específico para cada categoria do fator psicossocial avaliado. Os demais eram multidimensionais e abordavam um conjunto maior de fatores psicossociais, buscando assim levar à exaustão. Os instrumentos desenvolvidos, que foram baseados em modelos teóricos, eles foram os mais utilizados nos artigos. Isso indica-se justamente pelo maior poder preditivo desses instrumentos. Então, são eles que nós iremos descrever e detalhar. Os instrumentos mais adotados foram 4, né? Foi o JTCQ, o ERI e o COPSOC, do Job Content Questionary. Ele é baseado no modelo demanda-controle. Foi adotado por 11 estudos. Dentre as dimensões do questionário, as mais utilizadas foram a latitude de decisão, que estava presente em todos os 11 artigos, seguido de demanda psicológica e apoio psicossocial. Para o EFOR, Hewari e Bellis, a gente tem o desequilíbrio e o esforço recompensa como modelo subjacente, né? E apenas dois autores utilizaram escalas isoladas dentre os oito e os demais abordaram todas as escalas. No que diz respeito ao COPSOC 1 e 2, eles foram separados nos estudos porque há algumas diferenças, cerca de 50% do COPSOC 2 é diferente do COPSOC 1, mas no total, 12 estudos utilizaram desse questionário e os domínios mais abordados foram demandas no trabalho, relações interpessoais e liderança e influência e desenvolvimento. Assim, foi proposto uma categorização em níveis de classificação hierárquica dos fatores psicossociais relacionados ao trabalho de acordo com a sua ocorrência. Então, nós temos principalmente a ocorrência de características individuais seguido de características... Não, o contrário. Seguido principalmente de características do ambiente de trabalho e depois de características individuais, né? que inclui atividade de trabalho, ambiente social, contexto organizacional, gerenciamento da atividade e, por fim, as características individuais. Bom, esse estudo identificou que, de acordo com a literatura recente, que as categorias de fatores psicossociais abordadas pelos instrumentos de avaliação possuem maior prevalência nos aspectos organizacionais. Todos os instrumentos incluídos na revisão possuem uma escala de avaliação quantitativa e os mais utilizados foram o JCQ, o ERI e o COPSOC. E sugere-se para trabalhos futuros que sejam detalhadas essas categorias e as escalas que compõem cada nível hierárquico da classificação para que, posteriormente, elas sejam validadas com profissionais atuantes para verificar se a prática profissional coincide com aquilo que a teoria tem buscado, com aquilo que a literatura tem realizado. Essas são as referências utilizadas. E é isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.